Angústia Quero ver este azul no mar Quero ver uma andorinha voar Eu quero ver da terra brotar o fruto da videira Quero ver Eu quero ver o sol de tanto sabor A luz que escondida nunca estará Cidade e montanhas de longe avistar de todas as fronteiras Perto das muralhas de Jericó Eu ouço com grande alegria Jesus vem chegando e aqui vai passar Quero ver Eu quero ver este que pode salvar Em quem minha vida orienta Clamar para o filho de Davi De mim se afieda Quero ver Eu quero ver minha vida mudar Poder todos ver e a todos amar Eu quero estar bem aqui neste lugar Quando Jesus passar Porque você fica garoto Eu quero ver minha vida E não sei, eu quero ver minha vida Como você está Eu quero ver minha vida E não sei no amor Obrigado.